Os combates entre milícias rivais nos arredores de Tripoli foram interrompidos esta madrugada por vários ataques com aviões não identificados no leste da capital Líbia. Vários aparelhos terão levado a cabo bombardeamentos na zona onde se derrubam os confrontos nos últimos dias perto do aeroporto, segundo testemunhas citadas pelas agências noticiosas. Algumas fontes afirmam ter avistado drones no local. Uma televisão dá conta de que a aviação Líbia estaria por detrás dos bombardeamentos no momento em que as milícias nacionalistas prosseguem o que chamam de operação antiterrorista contra grupos armados islamitas. O Parlamento Líbio tinha apelado a uma intervenção estrangeira em junho depois dos combates tendo levado milhares a abandonar a capital, incluindo centenas de diplomatas estrangeiros.